Quando meu marido ficou desempregado, a gente ficou uns meses em São Paulo e depois foi para o interior, porque o custo de vida era mais barato. O pai estava sem perspectiva, a gente já sabia que ia ser complicado arrumar emprego de novo, então a gente foi para lá para diminuir mesmo as despesas. E nesse meio tempo eu fiz um curso de chocolate. Devagarzinho fui fazendo outras coisas dentro do chocolate. Eu já estava com um olho na venda do macarão, porque era um doce diferenciado. Era um doce diferente. Um dia eu estava vendo o Instagram de uma menina que tinha feito um curso de chocolate comigo e eu vi ela postando uma foto de macarão. E aí eu falei, onde que você fez o curso? Onde você aprendeu? Aí ela falou que tinha aprendido com a Natália. E que os macarons da Natália, na opinião dela, eram os mais perfeitos. Eu me lembro exatamente como ela falou, olha lá, é perfeito. Comecei a seguir a Natália no Instagram, comprei o curso online, mas o curso online, ele me ajudou muito. Quando eu comprei o curso, a moça que me indicou, a Natália, ela falou para mim e ela te responde, manda um e-mail para ela que ela vai tirar suas dúvidas. Esse foi o pulo do gato. Quando você olha a receita, você fala, são três ingredientes, quatro com corante. O que tem de tão misterioso? E foram muitas dúvidas, muitas vezes dando errado, muitas vezes. Nenhum curso online te dá o suporte que ela dá. Os dois mudaram a minha vida, muito. Sabe quando você faz uma coisa e você não gosta, mas você não sabe o que fazer? Muita gente hoje fala isso para mim. Claro que todo mundo tem que trabalhar, mas assim, muita gente faz o que não gosta. E é muito ruim fazer o que não gosta. Mas às vezes você só se dá conta que você fazia uma coisa que não gosta quando você se identifica com uma coisa, assim, se identifica de verdade. E foi o que aconteceu. Fazendo doce, fazendo os macarons. Eu me identifiquei com aquilo, porque é um trabalho manual. Eu sempre gostei de trabalho manual. É uma coisa, assim, é muito bom você fazer o que gosta.